A confirmação dos investimentos e a assinatura dos primeiros contratos de concessão foi nesta cerimônia. Além de melhorar a estrutura de distribuição, a Compagás inicia um processo de transição na produção de gás com base em estudos realizados anteriormente. Nós iniciamos um projeto há quatro anos de planejar o futuro, visando em algum momento fazer essa movimentação, substituir o gás natural por algum momento em percentuais para o biometano. E agora nós tivemos o primeiro movimento efetivo nesse sentido, que foi a assinatura do primeiro contrato. Nós já fizemos duas chamadas públicas, temos vários contratos em negociação e a nossa meta é, até 2026, ter 15% do volume de gás que a Compagás distribui exclusivamente com o biometano, que é um energético sustentável, substituindo o gás natural. O gás natural continua sendo muito importante, mas nós temos que atender demandas, tanto demandas ambientais como demandas dos nossos clientes e as nossas demandas internas, as nossas metas de ESG, substituindo o gás natural por biometano em algum momento. Isso é uma tendência muito clara para um país, uma nação, um estado, por isso desenvolver, ser de energia. E todos queremos que essa energia cada vez mais seja renovável. Então nós precisamos criar ambiente, sobretudo infraestrutura adequada, para que os novos empreendimentos possam vir para o Paraná, para que a gente continue sendo o estado mais sustentável. Ou seja, tem toda uma lógica, todo um planejamento de construção, de sustentabilidade aliado à questão energética. Nós queremos segurança energética e dar condições para que as empresas possam se utilizar dessa estrutura do Paraná. Ao todo, são 505 milhões de reais de investimentos. Fazem parte do novo contrato de concessão da Compagás, que passa a vader a partir do mês de julho, e que define metas para o aumento da oferta de gás natural e biometano. A ação vai atender novas regiões do Paraná para os próximos 30 anos. No Brasil tem 1.500 plantas de produção de biogás biometano. Só no Paraná são 426. Então nós dominamos esse setor tão importante. Gera uma nova renda para o pequeno agricultor, em especial para o pequeno agricultor, ou o agricultor de médio porte. Então é mais uma fonte de renda. E hoje também um anúncio na infraestrutura de gasoduto. Então nós vamos ligar Londrina até Maringá, criando um novo corredor de desenvolvimento na geração de energia limpa através do biometano. Isso vai facilitar e ajudar a trazer novas plantas industriais para essa região. Também estamos fazendo ali, com o anúncio da Potencial, que é uma empresa que já está na Lapa e agora anunciou 1 bilhão e 700 de investimentos para a produção mais magadora de soja. Nós vamos também fazer um gasoduto ali ligando Araucária até a Lapa, também para fortalecer o setor industrial que está indo para a Lapa e para aquela região com esse potencial de produção de biocombustível. E a partir disso nós teremos novos investimentos também, como foi feito pela própria Potencial, com novas plantas e automaticamente outros investimentos em infraestrutura. A infraestrutura vai fazer a diferença para as empresas que estão apostando na produção de biodiesel, caso da Potencial, e do gás metano, caso da H2A Soluções Ambientais. A gente sabe que o Brasil é deficiente na logística duto-viária. A gente tem transporte rodoviário e ferroviário, pouco ferroviário ainda. Então o duto dá agilidade, ele diminui o risco de acidentes, ele dá qualidade na entrega. Então você tira todos os riscos pertinentes ao meio ambiente e o melhor de tudo isso é que você emite zero de CO2 na atmosfera. Então é uma logística 100% sustentável. Nós usamos o modelo que a gente chama de STR, popularmente chamado modelo alemão. Vamos montar nossa planta na cidade de Carambeí e injetar no duto da compagás na cidade de Ponta Grossa. Serão gerados através de ejetos suínos e bovinhos. Como você mesmo ressaltou, é uma região de grande produção de leite e de suínos. Então nós vamos aproveitar esse resíduo que hoje já é tratado de uma maneira sustentável, mas agora dando uma viabilidade econômica para esses resíduos.